Independência ou morte! Esse foi o grito de Dom Pedro em 1822. De lá pra cá, muita coisa aconteceu, pois, desde o rompimento do Brasil com Portugal, nos tornamos livres. Mas tão livres o... Que legal! Mas o que temos feito com tanta liberdade? Claro que neste período, o país cresceu. De verdade. Somos patriotas. Isso não pode mudar. Independentemente de qual lado você está. Sério. Tá um saco essa polarização. Se eu não concordo com a fala do comandante, já sou oposição. E do tipo vermelhão. Aí não, me deixa quieto. PQP, viu? Nem posso achar minha bandeira do Brasil. Tem gente que fica pé da vida, se caso uso verde e amarelo. Aí sou chamado de genocida. Sério. Enfim, vamos respeitar todo tipo de ato democrático. Aproveitar a nossa independência de fato. Não ficarmos nesse clima de torcida. Isso sim é retrocesso e atrasa a nossa vida. Vamos fazer bom uso do grito que foi dado às margens do Rio Ipiranga, há 199 anos. Acredito que, de acordo com o dom, o Brasil de hoje não estava nos planos. Mas acho bonito. E parabenizo essa manifestação. Mas quero fazer uma observação. Espero que me entenda com muita maturidade. O grito da independência foi pelo Brasil, e não por um personagem. Viva a pátria! Viva a independência do Brasil! Viva a pátria! Viva a pátria! Viva a pátria! Tchau.